Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Se você sofre em sua casa com a falta de pressão de água nas torneiras, se você está tomando um banho no estilo contegotas, assista esse vídeo até o final que eu vou te dar valiosas dicas de como resolver este problema. Primeiro, vamos entender como ocorre o fluxo de água dentro da tubulação. Para que a água saia de um ponto e vá até outro ponto, é preciso que exista uma diferença de altura entre esses dois pontos ou que exista alguma bomba fazendo pressão. E uma tubulação ligando esses dois pontos, é claro. E um bom projeto hidráulico deve prever uma boa altura para a caixa d'água e um diâmetro da tubulação devidamente projetado. Por isso, a maioria dos problemas, infelizmente, só é possível de serem resolvidos com uma reforma. Vamos ver as diferentes maneiras de melhorar a vazão de água na sua torneira ou no seu chuveiro. Opção 1. Aumentar a altura da caixa d'água. Esta é uma das soluções mais efetivas e, muitas vezes, é fácil de ser executada. Portanto, se seu telhado possui uma altura suficiente para aumentar a caixa d'água, isso irá resolver seu problema. Como o chuveiro é o ponto de consumo mais alto da residência, é também o que mais sofre com a caixa d'água baixa. A pressão no chuveiro deve ser de, no mínimo, 1 metro de coluna d'água. Ou seja, do chuveiro até o topo da água, na caixa d'água, deve ter pelo menos 1 metro, considerando as perdas de carga. Como o chuveiro geralmente é instalado a 2,10 metros de altura, se a sua laje tiver 3 metros de altura, você vai ter apenas 90 centímetros de coluna d'água. Isso aí não é suficiente para um banho agradável. Por isso, muitas pessoas que instalam a caixa d'água diretamente na laje costumam ter problemas. Execute uma base de elevação em cima da sua laje. Assim, você vai estar aumentando a coluna d'água e melhorando a pressão no seu chuveiro. A opção 2 é aumentar o diâmetro dos tubos. O caminho da tubulação deve ser sempre o menor possível. Isso porque tanto as conexões como a tubulação e dispositivo geram perdas de cargas. Assim, uma maneira de melhorar a vazão de água é utilizando tubos mais grossos. O grande vilão da perda de carga costuma ser o joelho. Por isso, sempre que possível, utilize curvas longas no lugar dos joelhos. A terceira opção é eliminar pontos de acúmulo de ar na tubulação. Você jamais deve fazer um desenho de lombada ou sifão na sua tubulação de água, pois esses pontos irão acumular bolhas de ar e que irão estrangular a tubulação. Parece ser um fato bobo, mas costuma ser muito comum e gera muita dor de cabeça. O principal ponto onde costuma ocorrer acúmulo de ar é logo após a saída da caixa d'água, no joelho do barrilete. Uma solução é instalar um T nesse ponto e fazer um suspiro acima da caixa d'água. Essa medida costuma resolver muitos problemas. Muita gente acha que esse suspiro faz aumentar a pressão de água. Na verdade, o que ele faz é desestrangular a tubulação, eliminando o ar preso e dando espaço para a água fluir com mais folga. Para aumentar a pressão, como eu já falei, é preciso subir a caixa d'água. Neste vídeo que eu vou mostrar para vocês, o proprietário estava com pouca vazão na tubulação e achou que era devido ao diâmetro da tubulação. Mas, assim que instalamos esse suspiro com uma torneira, uma simples torneira e um colar de tomada, o problema foi resolvido. Já neste outro ponto, foi instalada uma válvula do tipo ventosa. A ventosa é uma válvula que elimina automaticamente o ar da tubulação e deve ser instalada sempre nesses pontos de curva que formam lombadas. Uma quarta opção é utilizar a água diretamente da concessionária. Se na sua casa a água que chega da concessionária tem uma pressão boa, você poderá fazer um transpasse com a água através de registros e deixar a caixa d'água apenas como reserva. Se você não quiser ficar abrindo e fechando esses registros do transpasse ou se você está numa região que sofre com falta de água, você poderá utilizar um dispositivo chamado válvula transferidora de pressão. É um dispositivo muito eficiente, automático e que não gasta energia elétrica. E ele é instalado dentro da caixa d'água. Esse dispositivo transfere a pressão da rua, a pressão da concessionária, para a tubulação da sua residência. Existem vários vídeos no YouTube explicando como funciona melhor essa válvula e como instalar. Vale a pena você conferir. Se nenhuma das opções acima funcionar para você, temos também a opção de instalar uma bomba pressurizadora. Essa bomba pode ser instalada em um ponto específico, como por exemplo um chuveiro ou uma torneira, ou pode ser instalada logo após a saída da caixa d'água, que assim ela vai pressurizar toda a sua rede. A instalação da bomba de pressurização é relativamente fácil e seu funcionamento é automático. Abriu a torneira, ela aciona a bomba. A desvantagem é que gasta energia elétrica. Alguns chuveiros já possuem bombas pressurizadoras internas. Se o seu problema for apenas no chuveiro, você pode comprar um modelo com bomba pressurizadora. Espero que alguma dessas opções possa te atender. Se você gostou das dicas, não deixe de clicar no joinha. E se você assistiu até aqui, não custa nada se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!